E aí pessoal, tá começando o programa mais esperado da semana E o sábado amanheceu daquele jeito Ao contrário da semana passada, a DM do Kungo está fechada novamente para amores verdadeiros Só em League of Legends Esse é o foco Só em League of Legends? Ok, vamos dizer Só em games Só em game foco Falei eu não gosta mais de mim Por que você me atingiu? Fala em Português Você me atingiu Ele não atingiu A pessoa ruim A pessoa ruim Os cara não gostam mais de mim Por que você me atingiu? Fala em Português Você me atingiu Fala em Português Fala em Português Fala em Português Fala em Português Tá ensinando Boa Além de pagode E uma roupa nova pra te ver Rosa linda de todas as cores Especialmente dedicadas a você E funk Temos também a mais nova descoberta do rap brasileiro em 2022 Ficou mais lindo também né? Sem como E aí Brins, o que você acha da pessoa que jogou de volta toda a seu passado no Twitter? E agora realmente ninguém tinha do chimpashe sobre isso Ah, quer ver o caos né? Acontecendo Eu tive que rimar lá na lounge com o trubini Amassei né? Tá no meu bolso até agora Aí... É meio que revivendo o passado né? Em Recife eu só vou curtir com o meu coach Yoda E anotem essa dica O power pick do momento vai para... Eu acho que Nasus tá vindo forte Sim Nasus tá forte tá? É o... Estratégia Nasus fixo Nasus fixo gélido tá? Nunca mova WTF Quem é Marlon? Meu Deus vai dar ruim Na PEN descobrimos que o Wiser está no projeto Maromba Ele gosta de coração de galinha Ele adora coração de galinha É sempre que a gente vai almoçar e fala que se ele não comer coração de galinha Ele não consegue viver mais Ah, mas ele tá indo pra academia agora Ele falou que quer criar músculos Quer ficar giga Você tá acompanhando ele ou não? Eu fui treinar com ele uma vez, sabe? E como foi? Foi cringe Não, foi cringe Eu não quero mais lembrar desse momento Mas eu ensinei ele a como fazer o exercício Agora ele já tá manjando Tá tomando até weight Que? Na transmissão, homenagem a nossa madre Vogo mãe dos Baby Academys Isso daqui fala mais do que qualquer coisa que eu possa contar pra você Entendeu? Um grande voto E mais do que isso Garbo, elegância e deboche O traje de hoje é pra isso, gente Você tá usando a sua amiga no coração Exatamente No coração Lado esquerdo, cara É isso aí Terça-feira no meu terapeuta Eu vou falar sobre esse diálogo que acabou de acontecer aqui Tchau Vocês poderiam fazer umas montagens no pente assim Bota... Desenha nós no pente assim Aí bota a voz do Google Tradutor Ah, eu sou o Gringo O Gringo esmaga Hum... Vamo pro domingo Tudo bom ou roubou? Salve Hello, crof Bye, Kai E aí, Benz E aí? MC chegou, c****** O Gringo! 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 Cara, todo dia vocês querem gravar a gente Por que vocês fazem isso? Será que vocês gostam mesmo? Cara, não sei É que a gente não aparece nunca no... Como que é o nome agora? No Bastidores? A gente não aparece nunca? Só aparece os outros times, não aparece Pay Tadinho dele, viu? Então vamo lá! Conteúdo do Trigão pra você Olha o Trigo caminhando Trigo abrindo a porta Opa! Trigo não sabendo abrir a porta Ah! Descobriu! Trigão é educado! Olha o John Ray, por isso que ele não vai ficar bem, ó Eita! Nem tanto! 5 quilos a mais, não consegue mais pensar Só quer saber de ir no banheiro Aí sai aquelas coisas lá Nutrientes, cara, pra pensar melhor na hora do trigo Então ele já adianta dele, tá bom? É, se já é ruim isso aí Se já é ruim normalmente, mas já não fome A Liberty parece até que estava prevendo o futuro Pra ganhar da Reds em fazer algo diferente, pô Acho legal E fui ver as mensagens que minha namorada mandou aqui Coisa de gatinho também, ó O gatinho veio A Yumi pra fechar Tem problema, né? Gato come peixe Gato come peixe É, aí acabou Jojo, como sempre, muito alegre, saltitante e feliz Eu sou um amor, eu sou um anjo Me solta o pé Para de rir, cara Tudo bom? Não Claro Tá sem cheiro hoje? Eu tô com sono Outro dia eu posso fazer, hoje eu tô com sono Qual que é o melhor dia pra gravar? Semana que vem Semana que vem é um bom dia Semana que vem que dia? Calma, pode ser sábado ali Sábado tá bom pra mim Depende da hora do jogo Se for o segundo jogo pode Se for o terceiro já não pode mais Não, o terceiro pode Segundo não E o primeiro? Também não No jogo de Loudminers O clima estava amigável Entre Croc e Dorun Esse safado aqui Ele falou pra eu chegar no Croc E xingar ele em coreano Aí se o Croc não entender legal Aí ele vai pedir de copo pro Croc O que você lhe disse pro Croc? Esse aqui é O que isso significa? O bastidores das rodadas 7 e 8 termina por aqui Na próxima semana teremos o fim do primeiro turno E agora o negócio começa a ficar sério Pra terminarmos tudo na boa A paz foi selada entre os jogadores da Flamengo Los Grandes A sua escolha? Esse cara ou eu? Guri! 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 Tchau, tchau! Fleu! 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 Eu te amo, Fleu! Muito bom! Muito ruim! Fleu! Tamaluco! Esse cara sabia que ele estava atacando? Agora a gente é amigo, sem muito, entendeu? Não! Esse cara só tinha me Tchau, tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma